Oi gente linda, bem arrumada e cheirosa, tudo bem com vocês? Voltei, o vídeo de hoje é sobre treinos. Hoje eu fiz um treino de bumbum e um pouquinho de posterior de coxa, vou mostrar pra vocês, tá? Fica até o final, tá bem legal o vídeo, sofri bastante, que o meu personal é o capeta. Deus me livre, mas eu não vivo sem ele, tá bom? Se você não me conhece ainda, meu nome é Paula Maciel, aqui estão minhas redes sociais, curte lá, me segue, pede vídeo, tá bom? E não é inscrito ainda, eu posso saber o porquê que você não é inscrito ainda, a pessoa se sentindo. Gente, fica aqui no botãozinho inscrever, se curte, dá like, compartilha, tem muito conteúdo legal, me ajude a lhe ajudar, gente. Bem, vamos começar com o primeiro exercício, já tem uma colinha aqui, tá? Porque eu não sou professora, tá bom? Gente, sofri, tá? Eu senti, a sensação que eu tive é que minha bunda tava do tamanho da Graciane, mas quem me dera, gente, tava muito longe disso. É porque incha muito, acho que fica muito sangue, né, preso, não sei. Fico, eu tava me sentindo morta com farofa, mas plena. Vamos ao primeiro exercício. Fico, foi cadeira abdutora, eu fiz 4 séries de 10, segurando abertinho 2 segundos, né, mas eu não teria de 2 segundos. Fiz 4 séries, gente. Queima a lateral do bumbum, viu? Queima, queima, ainda tem que fazer devagarzinho, segurar 2 segundos. Olha aí no vídeo aí, como é que tá bem legal. Não é legal agora, né, porque na hora eu tava sofrendo muito. A cara aí diz tudo já. O boné, gente, eu vou de boné porque eu saio da academia acabada, parecendo um esmigo do Senhor dos Anéis. Então, o boné e a máscara ajudam a disfarçar, gente. Você sai morta com farofa suada, descalibrada, mas plena, que você vai tá de boné, vai tá de máscara, entendeu? Essa é a dica. Vamos ao segundo exercício. Vou ver minha colinha aqui. Extensão quadril com esse cabo. Eu fiz 4 séries, de 8 fiz um drop set, né? Você fazia 8 repetições, diminuía o peso, fazia mais 8. Tô mostrando aí no vídeo. Esse aí, quando você, se você esmaga o bumbum, quando tá lá em cima, quando você estica a perna, você dá uma esmagada no bumbum. Esmaga, que cresce, Hulk, esmaga! Próximo exercício, gente. Esse me deu cãibra no bumbum. Tive que pedir arrego pro personal, mas ele... Não, descanso um pouquinho e continua. Personal Carlos. É o capeta. Elevação pélvica. Foram 3 séries. Você fazia 8. Segurava em cima, fazia uma isometria de 10 segundos. Depois eu fazia mais 8. E pesado. A primeira fiz. Fiz. Fiz morrendo. A segunda, no meio, me deu uma câmbra no bumbum. Gente, olha, eu já não tava aguentando. Ele tá, vai, vai, vai. Eu tô morrendo, porra! Eu tô exausta! Eu preciso descansar! Esparei só um pouquinho, respirei, alonguei. Aí, adivinha ele. Paula, vamos continuar. Faz de novo. Meu Deus do céu, esse homem não tem alma, não tem Jesus no coração, gente. Olha aí o exercício. Olha, me deu uma câmbra no bumbum. E ele não quis saber, não, gente. Vai, 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 vai. Falei, gente do céu, eu tô morrendo. Eu tô tendo um AVC, uma parada cardíaca. E ele, gente, ele não tem Deus no coração. Não tem. Não tem nem. Olha, desalmado. Fui morrendo, parei, respirei e fiz de novo. Vamos ao próximo. Não sei nem se esse é o quarto ou o quinto. Me perdi já. Leg horizontal unilateral. Três de dez, sem descanso. Esse aqui, digamos que foi o mais simples, né? Vai com uma perninha, dez, depois vai pra outra, dez. Sem intervalo, volta pra outra perna. E isso três vezes. E devagarzinho. Aí vocês podem ver pelo vídeo que pela minha cara não tava muito fácil, né? Eu falei que foi um dos mais fáceis, mas não quer dizer que foi fácil, tá? Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fico, gente, como é que eu posso? Eu, Malena, parece que eu tô cagando, porque é tanta expressão que a gente faz. Gente, próximo exercício, cadeira flexora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por dentro, só Deus sabe como é que eu tava. Mas fiz as três séries, tá? Tá morrendo sem alma já, mas fiz. Próximo exercício, gente, o treino de hoje foi... Se esta bunda não crescer hoje e não cresce nunca mais, senhor, por que eu não me fizeste rabudo, senhor? A gente tem que correr atrás. Vamos ao próximo exercício. Mesa flexora, três de oito a dez repetições, óbvio que eu fiz oito. Aí você sobe normal e desce segurando por três segundos, né? Não desce tão rápido quanto você sobe. A descida tem que durar três segundos. Ah, Paula, três segundos é pouco. Então vai fazer pra você ver. Quero ver você vir aqui falar que foi fácil. Tá. Último exercício. Gente, esse negócio de covid agora na academia, você só pode ficar um certo horário, né? E o personal, óbvio que eu só pago uma hora, né? Aí ele falou assim, poxa, esse é o último. Eu, nossa, que dó. Eu tava dando graças a Deus já. Chega de ninguém e não se faça de coitadinha, que eu não tenho pena de ninguém. Eu só tenho pena de mim. Vamos ao último. Stiff HBL, três de dez. Olha aí no vídeo. Isso, gente, rasga o bumbum e a posterior. Isso no começo já é ruim. Imagina no final do treino que você já tá com o bumbum e a posterior moída. Você fazer esse daí, por mais que pareça leve, né? Tem uma anilha de, pô, dez quilos de cada lado, mas o bumbum já tava acabado. Então cada descida era morte na minha vida. Mais fixe. Música 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 E aí, no final, ele ainda tira onda com a minha cara aí, ó, fazendo esse sinalzinho aí. Gente, personal Carlos, né? ProQuality Ilha do Governador. Tem carinha de bonzinho? Tem carinha de bonzinho, mas é um desalmado. Não tem Deus no coração. Brincadeira, gente. Amo esse personal, amo, amo, amo. Ele acaba com a minha vida. Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou ficar gostosa. Espero que não esteja doente, porque eu tô salado. Olha! Então foi isso, meus amores. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E aí, gostaram? Morri, né? Mas, gente, ou dorzinha gostosa. Depois da dor vem a glória. Você tá lá na praia com... Tirando uma ondinha de biquíni. Ah, moleque! Fica de olho no canal que vem muita coisa legal vindo por aí. Beijo!